Aconteceu na plenária da Câmara Municipal de Açailândia a primeira audiência pública com o objetivo de debater a realidade da segurança em nosso município. Um evento onde mostra os anseios da sociedade, as fragilidades tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. E nós estamos aí para somar forças, o Poder Judiciário do Estado do Maranhão por meio da primeira e da segunda vara criminais. E acreditamos que medidas como essa possam levar a uma melhoria significativa da nossa realidade. Os números de policiais e delegados precisam aumentar, então aqui nós estamos nos reunindo para que a população de Açailândia tenha um pouco mais de paz. Devemos buscar mecanismos de melhoria na oferta de segurança para atender a população, por meio do fortalecimento entre os poderes, afirmou o vereador Tiago Ferreira, membro da Comissão de Segurança. Nós sentimos a necessidade, baseado nos dados que nós temos de índice de criminalidade em Açailândia, homicídios, furtos, roubos. Portanto, fizemos essa audiência, tivemos êxito e a partir de agora nós gritaremos ao Estado pedindo ajuda. Parabéns à iniciativa do vereador Tiago e à união de todos que estiveram aqui envolvidos para que juntos a gente possa pensar num futuro melhor para a nossa cidade. Câmara Municipal de Açailândia, construindo uma nova história.